Carlinhos Mai anunciou na tarde deste domingo o fim do casamento com Lucas Guimarães, Carlinhos anunciou a notícia a público através de um post no Instagram. Em respeito a todos que torcem e emanam amor todo esse tempo para nossa relação, comunicamos que Lucas e eu seguiremos caminhos diferentes daqui pra frente. São quase 13 anos juntos, vivendo os melhores anos de nossas vidas, justamente por termos vivido tantas histórias e lutas. O amor que nos une vai além de estarmos casados. Sempre estaremos juntos e admirando o trabalho um do outro. Nossa parceria, cumplicidade e toda nossa história estará pra sempre em nossos corações. Publicou Carlinhos Mai. Lucas Guimarães e Carlinhos estavam juntos há 13 anos, e casados desde maio de 2019. Carlinhos também pediu para que as pessoas e até mesmo a própria mídia não criem especulações sobre o fim do casamento. Nosso amor se transformou em irmandade e peço a compreensão de vocês nessa nossa fase. Nosso desejo é que as pessoas que gostam de nós e toda a mídia não criem especulações. Nosso casamento termina com muito carinho e cumplicidade. Seguiremos sempre nos amando. Por isso a torcida para que tudo daqui pra frente siga em paz e harmonia. Antes de tudo somos família e nesse momento pedimos respeito e carinho com a gente com tudo o que vivemos até hoje. Não será fácil. Por isso contamos muito com o amor e compreensão de vocês, como fizeram todos esses anos. Concluiu Carlinhos. Ainda não há informações sobre o que causou o fim do relacionamento. Já que Carlinhos e Lucas passaram o domingo juntos com alguns amigos, e logo após veio o fim do relacionamento. Deixe nos comentários o que você acha que causou o fim. Será que tem volta? Bom, isso é o que todos os fãs do casal querem. Vamos acompanhar o próximo capítulo desta história. Voltamos a qualquer momento com novas informações. Transcrição e Legendas Pedro Negri